E o primeiro fim de semana de outono vai ter cara de verão, fará sol na cidade e choverá rápido em pontos isolados na parte da tarde. E o paulistano deve aproveitar, porque com a chegada de uma nova frente fria, o tempo vai mudar na semana que vem. Veja a previsão. A capital paulista terá um fim de semana com sol, calor de até 32 graus e pancadas de chuva rápidas na parte da tarde. A segunda-feira será bem parecida com o fim de semana, mas a aproximação de uma frente fria traz risco de chuva forte com rajadas de vento. Na terça, a frente fria chega ao litoral e o dia amanhece nublado. Os termômetros caem 5 graus e pode chover a qualquer hora. Responsável por alguns dos cartões postais mais conhecidos no mundo, o Rio de Janeiro pode virar Patrimônio Cultural da Humanidade na categoria Paisagem Cultural. O dossiê com a candidatura carioca já foi encaminhado às Nações Unidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, vinculado ao Ministério da Cultura. A proposta será analisada no ano que vem. De acordo com o governo, a candidatura está pautada na relação entre o homem e a natureza. É a primeira vez que uma cidade se candidata nessa categoria. Em uma lista de 911 bens culturais e naturais reconhecidos pela Unesco, 18 estão no Brasil. Entre eles, o Parque Nacional de Fernando de Noronha e o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Ouro Preto, em Minas Gerais. Um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, foi eleito em 2007 uma das novas sete maravilhas do mundo. Dramas pessoais tomam conta das telonas. Veja as estrelas de cinema deste fim de semana. Vips marca a estreia de Tonico Melo na direção de um longa-metragem. Nele, Marcelo, o personagem de Wagner Moura, não consegue conviver com sua própria identidade e assume a de outras pessoas. São diferentes nomes nos mais variados meios, onde Marcelo aplica diversos golpes. É o caso de Henrique Constantino. O nome do filho do dono de uma empresa de aviação é um dos codinomes mais famosos usados por Marcelo. Todo medicamento tem efeito colateral. No suspense Sem Limites de Neil Berger, Eddie, um jovem escritor, ignora as consequências secundárias de uma nova droga e se torna um viciado. A NZT aumenta tanto a capacidade cerebral que Eddie consegue dominar Wall Street e obtém rápido sucesso financeiro e social. O problema é sobreviver nessa nova realidade quando a droga acaba. Em 2011, o mundo comemora os 40 anos do surgimento do Queen, com mais de 170 milhões de álbuns vendidos, mais de 700 shows e uma apresentação histórica no Live Aid em 1985. A banda inglesa, apesar da perda do líder Fred Mercury, continua influenciando diversas gerações. O Gazeta News desta sexta-feira termina o som do Queen. Tenha um ótimo fim de tarde e aproveite bem o fim de semana. ل Aما matched a Marko é normal? O Gazeta News ? Tchau.